Olá pessoal, bora resolver a sexta questão dessa prova? E aí, você já viu as anteriores? Qualquer coisa é só clicar nessa playlist que eu tô colocando aos poucos e se você já tá vendo esse vídeo com a playlist completa, melhor ainda, resolve todas as questões dessa prova, fechou? O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também lá no site do Matemadicas e pra você não perder mais nenhuma questão é só você se inscrever no canal, ativar as notificações no sininho e eu queria bater um papo antes da gente começar a questão, porque é o seguinte eu tenho analisado aí nos gráficos do YouTube que tem muita gente que assiste o canal, mas não é inscrito então se inscreva no canal, é legal, vai ser importante pra mim, vai ajudar você a receber os meus vídeos e pra mim também o canal chegar em mais pessoas que precisam e gostam de aprender matemática talvez você até nem goste, mas você vai aprender comigo então vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de MMC, MMC, tudo na mesma questão? fazia tempo que não apareceu uma questão bem clássica, né? faço o MMC e depois o MDC tem um jeito que você calcula o MMC e o MDC tudo junto, fechou? vamos resolver comigo, bora pra questão Instituto Mais 2017, então vamos ler o enunciado dados A igual a 180, B igual a 600 e C igual a 3000 o valor do produto do MMC, que é A, B e C, pelo MDC, A, B e C também é igual a então vamos resolver isso, vamos separar aqui a questão então é o seguinte, a gente precisa calcular o MMC, depois calcular o MDC e depois multiplicar um pelo outro porque é o produto onde eu grifei, então vamos fazer isso tudo na mesma passagem então vamos fazer o seguinte, o MMC e o MDC, vamos anotar os números o A, o B e o C, tudo na mesma chave vou passar a chave bem grande qual é que vai ser? vai ser 180, 600 e 3000 lembrando que aqui são os números primos então vamos começar aqui pelo primeiro número primo, que é o 2 e aí você tem que analisar o seguinte, o 180 dá pra dividir por 2? dá a divisão exata? sim, dá 600 também dá pra dividir por 2? sim e o 3000, que faltou um zero aqui, também dá pra dividir por 2? então os 3 são divisíveis por 2? sim então ele vai ganhar uma bolinha, porque a gente vai fazer isso no final pra calcular o MMC e o MDC então vamos fazer aqui, 180 por 2 vai dar 90 600 por 2 vai dar 300 3000 por 2 vai dar 1500 continuando, dá ainda pra dividir todos eles por 2? dá, né? porque todos eles são par, então vamos continuar 90 por 2 vai dar 45 300 por 2 vai dar 150 1500 por 2 vai dar 750 2 já não vai dar pra gente dividir todos eles aqui então vamos pro próximo número, talvez, que a gente vamos imaginar que a gente não enxergue que dá pra dividir por 3 e a gente vai lá e dividir por 5 dá pra dividir todos eles por 5? dá sim, então coloca o 5 aqui como divide todos eles por 5? coloca uma bolinha na frente essa bolinha vai ser importante depois quando a gente continuar fazendo o MMC e o MDC então 45 por 5 vai dar 9 150 por 5 vai dar 30 750 por 5 vai dar 150 continuando, dá pra dividir todos eles por 5 ainda? não dá mais, né? porque esse 9 não é um número que nem termina com 0 nem 5 então não dá dá pra dividir por 3, dá pra dividir por 2, dá pra dividir por 5 a gente tem que achar um número que divida os 3 ao mesmo tempo ou então só os 2 por exemplo, vamos imaginar aqui que a gente divide esses 2 aqui por 2 o 2 não vai conseguir dividir o 9 então a gente repete ele e vocês perceberam que o 2 não ganhou bolinha porque não divide os 3 e é só continuar 30 por 2 vai dar 15 150 por 2 vai dar 75 continuando, dá pra dividir por 5 esse 15 e esse 75 também dá mas o 9 vai voltar a repetir porque o 9 não dá pra dividir por 5 então continua 9 15 dividido por 5 vai dar 3 75 dividido por 5 vai dar 15 continuando, ainda dá por 5 esse 15 aqui então vamos fazer isso como esse 5 só divide o 15 não divide os 3 ao mesmo tempo a gente repete o 9 e o 3 e não põe bolinha no 5 você vai entender daqui a pouco o 9 a gente repete 3 a gente repete e o 15 por 5 vai dar 3 e aí você percebeu que dá pra dividir todos eles por 3 talvez você tivesse percebido antes não tem problema divide os 3 ao mesmo tempo ganha bolinha então vai ficar 9 dividido por 3 vai dar 3 3 dividido por 3 vai dar 1 3 dividido por 3 dá 1 também e continuando aqui o último termo aí que sobrou vai ser 3 então por 3 como esse cara já chegou no 1 e esse também já chegou no 1 a gente só repete então vai ficar 1, 1 e 1 porque esse 3 dividido por 3 dá 1 e aí parou aí e a gente vai fazer o seguinte a gente vai achar o MDC e o MMC o MDC vai ser a multiplicação de todos os números que tem bolinha e o MMC é a multiplicação de todos os números fechou? então vamos fazer então se a gente fizer o MMC então pra gente achar o MMC a gente vai multiplicar todos então vai ser 2 vezes 2 vezes 2 então é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5 5 e 5 então 5 ao cubo fazendo essa continha 2 ao cubo vai dar 8 3 ao quadrado vai dar 9 5 ao cubo vai dar 125 fazendo esse 8 vezes 9 72 vezes 125 fazendo essa conta de 72 vezes 125 a gente vai chegar no valor de 9 mil então quer dizer que o MMC entre os termos A, B e C é 9 mil prontinho agora vamos fazer o MDC o MDC são só os números que tem pontinho vou colocar assim que tem o ponto todos esses aqui esse 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 e esse a gente vai multiplicar todos eles então vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 3 vezes 5 entendeu por que é importante colocar o pontinho? porque é o seguinte quando você faz na chave todos eles fazendo o MMC ou o MDC você lembrando dessa regra desse macetinho na verdade onde você coloca o ponto para os caras que são o MDC fazem parte do grupo do MDC na verdade você vai multiplicar todos eles depois fica mais fácil de você saber se é o MMC que você quer ou o MDC muita gente tem dificuldade nisso e já é um macete bem legal para você se recordar bora fazer a conta que falta lá para a gente resolver o exercício então vai ficar 2 ao quadrado 4 vezes 3 vezes 5 4 vezes 3 12 vezes 5 12 vezes 5 60 então quer dizer que o MDC desses 3 caras aí o A, B e C é 60 só que a gente quer o que? o produto do MMC com o MDC essa que é a pergunta do problema então vamos fazer isso então o produto do MMC pelo MDC então vou colocar assim MMC 9000 MDC 60 9 vezes 6 54 quantos zeros a gente tem? 1, 2, 3, 4 zeros então coloco 4 zeros aí então ficou aí colocando a milhar o produto de 540 mil que é a resposta do problema e isso está na alternativa E vamos lá assina lá o gabarito na letra E e se você repara bem tinha 54 mil talvez se você se enroscasse aqui no final por causa dos zeros então toma cuidado que as bancas sabem muito bem que a gente pode cometer erros no meio do caminho e esses erros geram resultados que talvez a gente eles a gente não né eles coloquem no gabarito e aí você talvez cometa esse erro falei muito talvez mas é uma possibilidade e eles exploram essas possibilidades as bancas não só essa banca mas todas as outras e aí dizem que é pegadinha na verdade é um errinho que você cometeu no meio do caminho muito obrigado por assistir essa questão até aqui se você se enroscou em algum lugar volta o vídeo vai anotando devagarzinho tem um curso de matemática básica é só você clicar nessa letra aí que você vai aprender tanto o MMC quanto o MDC e aí vai ficar bem simples de você resolver essas questões e quando elas caírem na prova você vai adorar como se fosse um passatempo fechou? mais uma vez não deixe de se inscrever aqui no canal tem muita gente que assiste as questões mas não se inscreve no canal muita gente fica sem saber dos vídeos novos às vezes esquece no canal às vezes tem uma notificação mas inscreva-se você me ajuda eu te ajudo e aí todo mundo fica feliz muito obrigado por assistir essa questão até aqui te vejo na próxima tchau tchau